Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá 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 Trataça na canoa, na marão, é no pilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro Bravo do carro, carreiro, devia pra não virar Rovei o famo, tubo e buroso, mirim Boca de sirimimbuco, jataiaripuá Vim dessa noite, meu cachorro, acromicho Mas eu levo de capricha, minha pistola mata São sete machado com o de Santa Carabina Cortando madeira fina pra fazer meu tabuado Fazer meu tabuado, cortando madeira fina São sete machado com o de Santa Carabina Vanda no cato, do cato, para Monteiro De Monteiro, para o cato, do cato, pra chuazeiro Depois do cato eu voltei para Monteiro De Monteiro, para o cato, do cato, pra chuazeiro Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou apresentar essas baianas da Maria Vou apresentar essas baianas da Maria Boa noite, povo que eu cheguei Boa noite, gente! Boa noite, povo que eu cheguei Boa noite, povo que eu cheguei Obrigado.